Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Olá, tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Pessoal, abri juntamente com vocês aqui, material Rovitex, chegou pra nós. Esse material aqui, esse aqui, é meia estação, velho? Meia estação, a maioria é meia estação. Nós pedimos umas calças aqui mais estilosas e pedimos também blusinhas, meia estação, camisetas. Deixa eu ver, essa caixa aqui me parece que está concentrada em calças. Vou pegar calças de cores diferentes. Ah, eu vou pegar, eu abri uma preta aqui, mas vou pegar essa rosa para ver melhor os detalhes. Esse aqui é Tricnique, tá? Tricnique é uma marca da Rovitex, uma linha mais modinha. Maravilha, essa caixa aqui está toda concentrada em calças. Quantas caixas aqui tem, meu bem? São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem mais caixas do lado de lá. Deixa eu ver aqui, sete, oito, nove, são nove caixas. Ó. É mais, bem. É mais? É que tem as pequenas também, né? Olha que lindo, ó. Essa daqui é uma montaria. Calça planelada, marca top, é o mercado, Tricnique. Bem legalzinho, ó. Aqui ela é canelada ao lado, ó. Vamos ver o que tem aí, meu bem. Nossa, nós nunca lembramos de trazer uma ferramenta para o Brasil Sky. Ah, bem, gente, veja a tesoura mesmo. Vamos ver, mano, não. Ixi, bem, é mais calça. Mas vê por baixo, tem muita mercadoria aqui. Não, mas parece que tem... Não, é possível que eu pedi tanta... Ah, é, esse aqui é blusinhas, meu bem. Dá uma olhada, vê se tem outra coisa aqui, ó. Essas aqui são blusinhas da Tricnique. São vários modelos de blusinhas, viu, meu bem. Eu pedi acho que... Não, mas tem calças diferentes. Tem também, né? Ó, blusinhas da Tricnique também. Marca excelente, ó. Ainda vindo sozinha. Essas blusinhas aqui eu pedi até o juvenil. Só que vieram vários modelinhos aqui. Ó, vamos ver essa calça aqui. Essa calça aqui é uma calça jogger. Olha que gracinha. É da Tricnique também. Essa daqui veio do tamanho... Deixa eu ver. Eu acredito que veio até o número 10, ó. Outra mais. Esse material nós vamos agilizar, esse material. A gente vai fazer isso aqui de forma bem rápida mesmo. Vai etiquetar, lançar em estoque e mandar para as lojas o quanto antes. Já tem muita procura desse tipo de material. Aqui o frio está chegando aqui na cidade. Lembrando que a gente é do interior de São Paulo. E aqui faz frio. As manhãs são frias. Então, essas calças fazem toda a diferença. Vem de um ano todo. Vem de um ano todo. Isso aqui são blusinhas. O que é isso, meu bem? Eu achei que isso aqui era uma meia estação. É blusa mesmo. Olha só que legal. Blusinha, blusinha. Deixa eu ver. Essa aqui, bem, ó. É de outra cor. Olha, eu olhei o catálogo. Para mim era meia estação. Blusinha mais fina. Mas é uma blusa mesmo, de moletom mesmo, que eu pado, ó. Legal. Muito linda. Fiquei satisfeita. Muito bonita. Ela é a manguinha. Olha, meia japonesinha, ó. Essa daqui é o tamanho juvenil, meu bem. Tem blusa fininha aqui também, ó. Tem, né? São vários modelinhos, meu bem, que eu pedi, né? Esse aqui é outro modelinho. Ah, sim. Ó, olha que gracinha essa daqui. Essa daqui eu pedi vários tamanhos também. Olha aqui essa aqui, meu bem. Lindinha, diferente, ó. Nossa, essa é diferente. Tricnique, né? Bem diferente mesmo. Ó. Tem a... Olha, é metal mesmo, ó. A manguinha, ó. Tem muita mamãe que gosta com punho. Essa daqui tem um elastiquinho. Olha que linda. Nossa, aqui. Tchiterno, viu? Muito linda. O que que tem mais pra baixo. Deixa eu colocar essas aqui no saquinho, pra não fazer bagunça. Fimzinho, gostei, ó. Achei que era buzinha na estação. É casaco. Maravilha. Vamos abrir mais caixas, porque... Tem mais nada aí. Não, deve ter mais coisa lá. Sabe, porque nós vamos fazer um vídeo mais rápido hoje. Vamos abrir mais uma caixa aqui. Ó, esse casaco aqui, então, ela vem rosa e preta. Essas blusinhas lindas que eu acabei de mostrar, também tem tamanhos maiores, também. Ah, meu bem, mais blusas em outros tamanhos. Essa aqui, pode olhar que tem mais coisa aqui, meu bem. Aqui, ó. Ah, sim. Essa daqui é igual aquela que tem o elastiquinho aqui, ó. Vem outras cores também. Preto. Aqui tem várias cores. O que tava em falta aqui, que vende muito, essas meias-estas, são azul marinho, preto. Pedindo umas quatro, cinco cores diferentes, ó. Essa daqui é um moletomzinho também. Eu acho que é a mesma, eu não sei não. Vamos ver. Ah, sim. É a blusinha, ó. O casaquinho. Olha que lindinha. Esse daqui, ó. É bem gostoso o material dele. Ele é... Molecóton, meu bem. Aquele cóton grosso, felpado por dentro. Ó, bem gostosinho. Maravilha. Então, esse daqui tá mais concentrado em blusas, casacos, né, meu bem? Sim. É, mas eu pedi bastante... Vamos abrir caixa pequenininha? Porque essas aqui, a gente viu que já são calças e blusas. Vamos abrir caixa... Mas tem mais caixa comprida. A médiazinha tem mais de lá, meu bem, ó. Tem, mas vamos abrir aqui, né. É que eu pedi mais modelos de calça também. Vamos abrir uma caixa bem, bem menorzinha. Vamos abrir essa aqui, ó. Essa aqui. Vamos ver o que que tem nessa criança aqui. Nossa, é tão difícil abrir isso aqui. Abre... Tipo um estilete. Elas são bem fechadinhas, né, meu bem? Bem lacradinhas essas aqui. De vez em quando estouram. Essa fita aqui, ela é ótima, né, essa fita aqui. É. Essa fita aqui é... Vamos ver o que que é isso. Ah, é as calças jogger. Vê se tem mais alguma coisa. Essa aqui, acho que é o mesmo madeirinho que eu mostrei, ó. É que eu pedi muita quantidade, vários tamanhos, né. O que é isso aí, meu bem? Acho que é a camiseta. Camiseta manga longa. Essa é da Rubitex. Ah, não, meu bem. Essa aí, acho que são as suas camisetas básicas. Ah, eu gostei, meu amor. Pra você e pro João. Aqui, ó. Comprei umas básicas também pro meu esposo, ó. Preta, branca e... Algumas cores básicas. Ah, então tá explicado, vem sim. Quem olha, às vezes pensa que é a mesma camiseta, né, bem? Mas não é contra um monte igual? Aqui, ó. Aqui, ó. Tudo igual. Tudo igual. Ah, mas não vence, viu? Ele e meu filho, vai te falar. Coisa troca uma camiseta, né, bem? Tá sujando muita roupa, né? Porque fica carregando mercadoria o dia todo, mudando de lugar. Aqui, só essas três aqui, é tudo preto, ó. Tem uma caixa aqui que eu acho que não tem nada dentro dela. Eu tô curioso pra saber. É bem o que é um bolhão de... Um bolhão de... E uma pecinha, só não sei o que eles fazem isso. Não pesa nada. Camisetas. Olha, são camisetas. Por que eles fazem isso, né? Por que não põe nas outras caixas? Ah, são as suas camisetas básicas também, meu bem. Ah, não, não tenho ideia dessa aqui, ó. Eu comprei muito... Essa aqui é da Rovitex, não é da Tricnick, ó. Camiseta. Ai, que legal. Tem punho, ó. A menina gosta de ser com punho, ó. Ah, essas camisetas são ótimas. Ah, o João tá até com muita procura, meu bem. Essas básicas com clique. Eu comprei várias cores dessa daqui, ó. É, camiseta básica. Eu gosto que eu vou aqui, ó. Só que essa aqui não é Rovitex. Só que essa aqui é... Essa daí, meu bem. Essa daqui é a... Malve. Essa é Malve. Nossa, compra muito das básicas da Malve também. Essa aqui é legging, calça legging, Tricnick. Rovitex com punho. Ó, esse aqui vai ter vários, vários. Acho que eu pedi umas 200 camisetinhas dessas. Olha que gracinha essa calça. Ah, meu bem. Com brilho, olha que fofura. Ó, esse aqui é a coisinha mais linda do mundo. Nossa, gente do céu. Eu não sei se vai dar pra ter no vídeo, ó. Olha só, tem bolsinho também. Brilho, ó. Aí sim, vem. Ele é um molecóton. Aí sim. Coisinha mais tchuca do mundo, olha. Nossa, hoje mesmo... É Tricnick, ó. Eu tinha uma cliente querendo uma calça idêntica a essa que tinha aqui da Brandly Mundi aqui, ó. Só que tinha no 4 e não tinha no tamanho 6. Então, o problema, meu bem, eu queria comprar essas tamanhos maiores, mas só tinha até o tamanho 1, 2, 3. Essa daqui, ó. Então, é igual. Então, tinha pronta a entrega dela. Aqui, coloca aqui pra mim que eu vou abrir mais. Vá lá. Caixinha pequenininha. Tem caixa grande do lado de lá. Nossa, essas calças aqui são lindas. Lindas, 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 lindas. São perfeitas. Olha, ai, meu bem. Bermuda? Ah, sim, eu pedi pro João as bermudas. Bermuda. Eu tinha que comprar no mínimo 3, ó. Olha, o bermuda já deu aqui. Ah, ele vai gostar. Ah, pra jogar bastante, é. Nossa, ele vai adorar, meu bem. Nossa, legal mesmo. Sente ela. Nossa, muito boa mesmo. É porque eu nunca tinha comprado. É, então, eu comprei 3 iguais no tamanho GG, ó. Nossa, muito gostosa mesmo. Meu menino é muito grande. Ele tem 1,92m e muito alto. Ele é magrelão mesmo, mas tem que ser GG pra ele. É só pra pequena. Nossa, o tecido é maravilhoso, ó. É, conjuntinho, bem, ó. Não sei. Olha, a etiqueta, ó. Nossa, muito legal mesmo. É uma dessa pra você, meu amor. Ai, que bom. Bem, sim. Ainda bem que você fez isso. Eu tenho que comprar no mínimo 3 de cada, né, meu bem? Então eu peguei uma pra você e duas pro João. Muito boa mesmo, João. Apesar que não tem suído, João. Ele caca tudo suas coisas, meu bem. Ai, ele pega tudo minha força. Tem mais divisão, não. Ainda bem que os meus sapatos não servem nele. É verdade. O sapato errado. Ah, e esse abriguinho aqui? Ah, sim. Eu peguei uns abrigos também. Tem mais caixas do lado de lá, Benzinho. Vai abrir? Benzinho. Pode abrir. Abre rapidinho aqui, ó. Tem mais duas. Ó, abriguinho. Excelente, ó. Robitex. Eu adoro os abriguinhos da Robitex. Aliás, tudo deles são bons, né? Leggings, abrigos. Meia estação. Maravilha. Essa caixinha, então, é um pouquinho de abriguinho. As menuras do meu filho e do meu esposo. Tem outra coisa aqui, que eu venho. Ah, é. Também camiseta número 10, Mangalão. Essa daí deve ser as camisetas, meu bem. As mangalongas, não é? Isso aqui é a blusa. Ah, é a blusa que eu achei que era a minha estação, ó. Nossa, meu bem do céu. As camisetas. Deve ser camisetas de mangalongas. É, as camisetas básicas. Tem um monte. Porque essa caixa vai ser tudo camiseta embaixo aí, meu Deus. Então, é só uma... Sim, com certeza. Vou dar uma olhada aqui, pessoal. Pra ver o que tem aqui, mais pra baixo aqui. Vou puxar uma bem lá do fundo. blusa, blusa e camisetas. Ó, a camiseta, essa é blusa. Blusinha feminina. Mas não é a camisetinha, né? É a blusa. Vamos só abrir a última ali. Deixa eu pegar ela aqui. Blusas e camisetas. Essa é a última. Blusinha daquelas... Muito legal, essas blusinhas aqui. Nossa, bem, isso aqui vai vender... Pois então, Benzinho. Muito rápido, olha aqui. Mas o problema é o seguinte. Eu comprei, pensando que é a minha estação. Apesar que eu comprei outros modelos aqui, né? E era mais quentinha do que a minha estação. Mas eu acho que essas blusinhas... Vai vender super bem. Eu vou ter que comprar mais a minha estação. Ó, a última caixinha, vamos lá. Nem nós sabemos o que tem aqui dentro. Não, é blusa, calça ou... É, mas é a camiseta de mangaronga. É o que a gente pediu. Vai ser calça. Calça, já. Ah, é as calças joggers que eu comprei bastante, ó. Ah, tá ótimo. Maravilha. Então, acho que eu passo pra vocês, né? Pode finalizar aí, meu bem. Ah, por favor. Eu vou atender o cliente. Um grande beijo, viu? Porque é a última caixa. Meu esposo vai finalizar o vídeo aqui, tá? Fique com Deus. Maravilha. Pessoal, essa caixinha aqui também, ela tá concentrada em calças. Calças que nós mostramos bem no início, né? Calças semelhantes a essa aqui. Eu vou abrir uma aqui pra vocês. Amiga, se você quiser, tá qualquer coisa aqui. Calças muito legais mesmo. Nós estamos acostumados. Não, não. Nós estamos acostumados aqui, meninas. Nós fechamos. Às vezes nós... Isso aqui, esse material, eu vou agilizar esse material. Deu certo, graças a Deus. Eu tô gravando isso aqui numa sexta-feira à noite. Eu acho que é por volta de oito horas. Hoje é feriado. Vai para o vídeo. Mas a gente tá aqui trabalhando. Trabalhamos aqui um dia. Nós fazemos uns vídeos lá. É, OSM Moda Infantil. Nós estamos publicando no YouTube. Nós abrimos recém. Com certeza eu vou estar trabalhando em alguma loja também. Tá bom, estamos lá, crescendo lá. Mas na semana próxima, eu vou agilizar esse material. É o nome da loja. Qualquer coisa... Para mandar isso para as lojas. OSM Moda Infantil. Porque está tendo muita procura. Tem também. É o mesmo nome também. É OSM Moda Infantil. E está começando a chegar muita mercadoria para nós. Mas tudo que eu posso fazer uma coisinha lá no Instagram. Nos próximos dias a gente vai estar recebendo moletons de vários fabricantes diferentes. E eu tenho que correr com essa mercadoria e colocar nessa mercadoria o mais cedo possível em nossas lojas. Vou procurar um outro lado. E eu estou aguardando você, meu querido, de Franca e região. Eu achei ele meio forte o lugar ali, né? Sim, sim. Vou procurar um saquinho lá que eu uso todos os dias. Hoje mesmo eu trouxe uma quantidade significativa de mercadorias aqui para a loja. Trouxe muita mercadoria da Up Baby para cá. E a gente acabou de lançar isso no estoque. Acredito que amanhã... Amanhã é muito corrido para nós, mas semana próxima as meninas já começam a colocar isso nas araras, nos expositores. E estou aguardando você, certo? Espero que você tenha um ótimo final de semana. Tenha uma semana abençoada. E estamos aguardando vocês, meus queridos. Tenha um ótimo final de semana. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Bem, eu esqueci de desligar o microfone.